Fala galera, beleza? Cartilhos de Demósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer o resultado do BD JSTAR, a quarta edição, que ocorreu hoje, acabou agora, já estou trazendo para vocês aqui o vídeo com os resultados, beleza? Então se interessou para esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, pessoal, muito importante, ativa o sininho, depois que eu posto um vídeo novo, você vai receber a notificação, beleza? Ativa o sininho, também deixa o like e me segue no Instagram, esse meu Instagram. Lá eu posto várias coisas que antecipar aqui no canal, beleza? Então enfim, pessoal, vamos para os resultados na sequência aí. Pessoal, a primeira luta foi a Amanda Monteiro vs. Ana Rodrigues, beleza? Nessa luta, foi uma luta bastante acirrada, meio travada um pouquinho, mas a Ana Rodrigues venceu a Amanda Monteiro por 3 dados nas vantagens, beleza? Então, vamos para a próxima luta. Na primeira luta do GP, pessoal, das faixas pretas, que valeu 100 mil, que tem valor do GP, vou falar todos os resultados separadamente, não é uma ordem certa, mas no final vocês vão entender quem realmente foi o campeão, beleza? Então vamos lá. Nessa primeira luta do GP, pessoal, a luta da abertura foi entre o Claudio Calassans e o Luan Carvalho, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, ambos querendo a vitória, lógico, mas ficou empatada, 0x0 em tudo, e no final declararam o Calassans como vitorioso pela decisão dos árbitros, beleza? Vamos para a próxima luta. A próxima luta, pessoal, foi Otávio Souza contra o Mateus, beleza? Nessa luta. O Otávio venceu o Mateus, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, mas quem lembra foi o Otávio Souza nessa luta, em cima do Mateus, beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, a terceira luta do GP foi o Leandro Loh contra o Canuto, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, mas quem lembra foi o Leandro Loh. E se classificando para a próxima sequência do GP, certo? Vamos para o próximo. A quarta luta do GP, pessoal, foi o Isaac Baiense contra o Gustavo Batista e o Braguinha. Foi uma luta bastante acirrada, mas quem lembra foi o Isaac Baiense. Agora, pessoal, uma super luta entre o Eric Muniz e o Vitor Hugo, pessoal. Foi uma luta bastante acirrada, mas quem lembra foi o Eric Muniz, beleza? Então vamos para a próxima luta. A próxima luta, pessoal, foi... A próxima luta, pessoal, também é uma super luta. É da Bia Mesquita contra a Tamara Ferreira, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, mas quem lembra foi a Bia Mesquita, ela levou a vitória para casa, beleza? Vamos para a próxima. Agora, pessoal, o do GP, né? Ambos que enfrentaram o Cala Sanz com o Leandro Loh, que se classificaram para a semifinal do GP. Mas quem levou a vitória foi o Leandro Loh, beleza? Nessa luta. Vamos para a próxima. Nessa próxima luta, pessoal, do GP, né? O Isaac Baiense finaliza a vontade do Souza e garante sua final contra o Leandro Loh. Vai para a final contra o Leandro Loh, que ganhou a luta seguinte, né? Vamos para a próxima agora. Na próxima luta, pessoal, o Dimitris Souza finalizou o Lovato, Júnior, beleza? E ganha a super luta. Vamos para a próxima. Na próxima luta, pessoal, o Patrick Gaudi venceu o Dwayne Johnson, beleza? Uma das super lutas. Foi uma luta bastante acirrada, mas quem venceu foi o Patrick Gaudi, beleza? Vamos para a próxima. E mais uma super luta, pessoal, bastante esperada do evento. É a Gabi Garcia contra a Claudio Duval, né? Foi uma luta bastante acirrada, mas a Gabi Garcia conseguiu impor seu jogo e venceu a Claudio Duval. Beleza? Então essa foi a luta. A Gabi Garcia venceu a Claudio Duval nessa super luta feminina. Vamos para a próxima. Pessoal, agora foi a final do GP, né? Daqui, eu já falei que quem foi se enfrentando nas chaves, vai ter que cair a final. Foi entre o Leandro Loh e o Isaac Baiense. Foi uma luta bastante acirrada, mas quem levou ela foi o Loh ganhando o GP, esse GP, levando 100 mil reais para casa. Vitória boa. E a recompensa é melhor ainda, viu, pessoal? Então, esse foi o resultado do BDA Star, a quarta edição. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Leandro Loh, inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo também. Certo? Manda para os amigos do WhatsApp aí, da Academia dos Digitos. Beleza? Até mais, segue o Instagram. Esse é o meu Instagram. Beleza, pessoal? Então, eu falo um pouquinho sobre o evento. É um evento muito top. Pay Per View aí, para valorizar o evento. Não teve quebra de transmissão, outras pessoas transmitindo. Isso é legal, porque valoriza o esporte. Beleza? Está deixando o esporte organizado. Para quem não viu o vídeo da minha expectativa para esse evento, eu acertei. Quem foi o campeão do GP, eu apostei que ele ia ser o Leandro Loh. E se eu tivesse realmente apostado, eu tinha ganhado. Porque, tipo, esse evento foi a venda de aposta, né? De receber apostado nas lutas. Mas eu acabei não apostando. Mas se eu tivesse apostado que o Loh ganhado, eu tinha ganhado. Por quê? Porque o Loh venceu e levou 100 mil reais para casa. Beleza, pessoal? E também o cinturão. Cinturão do BDA Star. Certo? Então, isso foi até o meu achado do vídeo. Até a próxima. Fui, oss.